J.M. Oliveira Vou te falar pela última vez Não brinquei mais bom, meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra As coisas que me prometeu E se queria viver só pra gente E o seu amor seria só meu Vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Evitando o olhar dentro do meu olhar Isso não é amor, não aceito Se você já não tem mais amor pra lidar Não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Ainda lembro de cada palavra As coisas que me prometeu E se queria viver só pra gente E o seu amor, não me engana E o seu amor seria só meu E o seu amor, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém Que pensa em outro enquanto me ama E o seu amor, não me engana E o seu amor, não me engana Cláudio, pelo amor de Deus Segura esses homens lá Porque não dá Ele bota pra cá e eu vou ter que aguentar Pera aí Será que é a gente que não tem que Você que não tem que aguentar Olha, não dá Raimundo, aí fica quieto Raimundo Seja homem Não, aí O que eu tô vendo aqui É muito fuxico Vamos parar por aí A inveja quando não mata alergia O fuxico, você tá aqui Você quer uma fuxiqueira pior do que essa? Olha, ele Bomba, bomba Bomba Você quer ver Que ela é popoqueira de primeira? Vou mandar agora uma Vou mandar uma agora Tem uma fofoca Quentinha de algum artista famoso Vai De cantor De quem? Cantor Cantor famoso em todo o Brasil Considerado romântico Romântico ou brega? E quando chama ele de brega Ele fica doido, doido, doido Quem? 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 Rabão Baixa o cachê Quem? Rabão O mais amado do Brasil O Rádio Batista Devido a crise, querido Baixou o cachê, hein? Ah, é? Claro, né? Porque quando não entra, sai Então tem que entrar Mas será que ele baixou a humildade também? Claro Bom, aí você já está perguntando até demais, né? Caralho Mas você Você está vendo? Isso aqui é cria sua, pai Eu estou arrependido até hoje Fica quieto A culpa de teu Fica quieto Estou arrependido até a cabeça do Mocotó Eu falei pra você Eu falei pra você Pra ir devagarzinho Falei pra ideia Dá só um tapinha Não é pra dar um tapão Ele vai procurar Beto Ribeiro Beto Ribeiro? Beijo, Beto Ribeiro Olha, ex-diretor do programa Forrozão do Brasil Do Raimundo Nonato Quem vai salvar vocês do é o JPM Só ele falando JPM agora, ó A gente está maravilhosamente bem Hoje eu vou trocar ideia com o homem lá Eu tô com a ideia com o homem Leva que o Raimundo quer virar pastor Claudio José Quando vier no programa aqui Eu vou perguntar no ar Eu vou A próxima A próxima programa seu Que dia que vai ser? Ele vai vir Eu sei, eu sei hoje Amanhã eu não sei Você nem sabe Vai que ele morre amanhã Eu tenho certeza que eu estarei aqui Você está com os dois pés na putinha Nerivan Ô Nerivan Fala nisso Fala nisso Faz 30 dias que o Josi partiu Rapaz Verdade Josi, que Deus tenha ele no bom lugar Grande amigo da gente Que Deus tenha ele Não me chame agora que eu não quero ir não Nerivan não levanta o braço Eu sonhei Eu sonhei com ele essa semana Ele chamando você para fazer reportagem Ele falando que Nerivan tem que dar uma subidinha lá Logo, logo Vai, vai Vai Eu mando um abraço ao pessoal lá da Terceira Idade Eles vão todo sábado lá dançar no Só Alegria Mas como eles não assistem o programa do Salatário Eles estão assistindo na madrugada Tira um foto da TV para mostrar para mim Que estava assistindo a gente lá Um abraço ao pessoal lá da Terceira Idade Só Alegria Só Alegria Quilômetro 281 da Terceira Na cidade de Imbudazarte No último dia 20 20 20 20 20 3 Recebeu o Acácio O Ferinha fez um super show Dia 28 de maio Agora temos uma super festa Temos o PT Olha o que vai rolar Dia 28 No Só Alegria Já está rolando Nos break Mas você vai ver agora O que vai rolar Dia 28 No Só Alegria Legal Olha galera Agora dia 28 Último domingo do mês de maio É mês de festa De muito forró Muito alegria No Só Alegria De Imbudazarte No quilômetro 281 da Regi É um domingão Dia 28 A partir das 15 horas Show Festa popular Ao vivo no Só Alegria Busão do Forró Cristiano Neves Zezinho Barros Forró Sem Preconceito Cachoeira da Seresta Célio Roberto Franco Nune Frank Milsk E muito mais A partir das 15 horas No Só Alegria Quilômetro 281 da Regi Na cidade de Imbudazarte Venha junto Curtir Uma super festa Do show Festa Popular No Só Alegria Imbudazarte Juntamente com J.M. Oliveira Toda essa galera E você De Imbudazarte Região De Itapcirica Você De Itapevi Você De Jandira Você De toda A região Convidado Para curtir Um super show Domingão Dia 28 A partir das 15 horas No Só Alegria No Só Alegria De Imbudazarte Quilômetro 281 da Regi Na cidade de Imbudazarte Tchau Tchau Tchau